Música No Gazeta Entrevista de hoje, nós vamos receber o senador Jorge Viana, vai conversar conosco em três blocos. Vamos falar de política nacional, política regional, vamos falar de economia, da atuação dele como senador. Enfim, três blocos aqui com a gente. Boa noite senador, seja bem-vindo. É um privilégio e um risco. Pois é. Eu queria te dar os parabéns. Mas é risco para mim também, senador. Pelo programa e o Alan está voltando, mas é muito bacana. Um acriano, descendente de acriano está aí, ser repórter e agora está apresentador de TV aqui. Para mim é um privilégio estar aqui. O privilégio é nosso, senador. Olha, vamos começar, senador, com esse assunto que foi a notícia mais comentada na esfera política nesse final de semana envolvendo a ex-senadora Marina Silva. E essa situação em que ela tentou viabilizar o partido, o rei de sustentabilidade, não conseguiu. E agora se filiou ao PSB. A trajetória política do senhor e a dela tem muitos pontos em comum. Então o senhor é uma pessoa que pode ter um olhar diferenciado sobre essa situação. Como é que o senhor viu todo esse processo? Olha, eu acompanhei, torci, tomei atitudes a favor da criação do rei de sustentabilidade. Eu mesmo pus minha assinatura, fiz discurso no plenário. Porque, como bem disse a Marina outro dia num artigo, é um partido que vem do movimento social e precisava virar partido para fazer a disputa de ideias na sociedade. Numa sociedade que a gente vê muitos criando um partido primeiro para depois ir buscar representatividade na sociedade. Exatamente esse que tem legitimidade não alcançou o registro. Mas, óbvio, se outros conseguiram, por que a Marina e seus aliados não conseguiram? Essa é uma pergunta que fica. Agora, eu acredito que a disposição dela de estar presente no cenário de eleição do ano que vem, isso já estava de alguma maneira anunciado. Só não se sabia o caminho quando o TSE negou o registro, ou não aceitou naquele momento o registro. Porque o rei já está criado, é uma questão de tempo. Mas para disputar as eleições é que ele não conseguiu o registro até o dia 5 passado. Mas é óbvio, a Marina teve quase 20 milhões de votos na última eleição. E ela tem deixado muito claro que quer disputar com suas ideias os caminhos que o Brasil tem para seguir. E é absolutamente normal que ela, mais uma vez, se coloque no cenário. Agora, a junção dela com o PSB é que foi uma novidade. E o que o senhor acha? Os reflexos disso na esfera nacional e aqui no Acre também? Olha, no fundo, alguns jornalistas da imprensa no sul do país me perguntavam um pouco nessa linha. Eu falei, mostra a incompetência das oposições. Porque quem mais perde com a junção da Marina com o Eduardo Campos é o PSDB do Aécio. Quer dizer, o PSDB não consegue apresentar um projeto alternativo à Lula-Dilma, ao nosso projeto de PT, e termina que com a junção do Eduardo Campos e Marina, eles ganham, pelo menos, têm as condições de poderem se colocar melhor na disputa do ano que vem. Agora, os dois eram ministros do governo Lula. Foram ministros do governo Lula. O PSDB esteve até outro dia no governo da presidente Dilma, faz pouco tempo que saiu. Mostra claramente que a oposição está fragilizada e que os que podem concorrer com a gente são aqueles que ajudaram a construir essas mudanças no Brasil e que agora querem fazer o caminhar daqui para frente de uma maneira diferente, como tem falado a Marina e o Eduardo Campos. Também uma jornalista, setores da imprensa, pergunta se não tem nenhum ranço da Marina com o PT. Eu falei claramente, eu falei, tomara que não, porque eu, particularmente, a gente tem uma vida toda construída junto com a Marina, ela sempre tem apoiado a gente aqui no Acre em tudo, uma pessoa que eu tenho a maior admiração também. E nas minhas posições políticas fui até, rejeitei uma série de condições para poder seguir respaldando a Marina, mas eu acho que a Marina sempre fez política pela positiva, de uma maneira propositiva. se tomara que não tenha nenhum sentido esse negócio de, não, agora eu vou marcar uma posição contra o PT ou contra o governo. Se for isso, aí eu acho que é um grande equívoco. Agora essa situação toda acabou trazendo o olhar da sociedade para a questão da criação de partidos políticos, né? O senhor tem defendido a reforma política e agora... Eu bati muito nisso, viu? Me parece que ela se torna mais necessária do que nunca, né? É uma loucura, isso é um balcão de negócio. As pessoas não sabem, mas esse troca-troca de partido, é uma coisa muito complicada. Nós temos 32 partidos no Brasil, tem mais 30 para serem criados. Não é possível que não tenha uma ideologia, um programa partidário que consiga acolher, pelo menos se não todos, mas a grande maioria das pessoas. Mas no fundo, o partido político ou a criação deles é uma janela que a legislação permite, e a culpa é do Supremo Tribunal, de você executar o que se chama de infidelidade partidária. no Brasil diz que tem a fidelidade partidária. Eu acho que tem a infidelidade, não a fidelidade. Porque as pessoas trocam de partido como quem troca de camisa. E mais ainda, você hoje, na criação dos partidos, está envolvido dinheiro, dinheiro do tempo de televisão, porque no fundo não tem campanha de graça, é isenção de impostos que garante esse tempo de televisão nos partidos que a gente vê, os programas... Aquilo está tudo pago pelo contribuinte e também o fundo partidário. Então, quando você cria um partido, ele não teve nenhum voto. Mas se um deputado federal entrar nele, ele traz perto de 200 mil reais de fundo partidário e traz dois segundos de tempo de televisão. É uma loucura. E isso vira moeda. Então, nós estamos tendo verdadeiras franquias. Alguns partidos viraram franquias, como se fosse um negócio. A pessoa dá um partido num Estado para alguém, ele vai administrar uma quantidade de dinheiro. Esse negócio é horrível. É uma coisa que a população só vai perder com isso. Os Estados e o Brasil também. Então, mais do que necessário, uma reforma política. A gente pôr fim a esse poderio econômico nas eleições. Eleição sendo sinônimo de corrupção. Essa coisa que desmoraliza os mandatos, desmoraliza os eleitos e faz com que a eleição não tenha fim. É uma insegurança jurídica. Agora, se a população não fizer pressão, se nós não tivermos uma Constituinte exclusiva como o PT defende, não vamos ter reforma política. Porque aí entra o papel do Senado e da Câmara, como legisladores. Exatamente. E aí, quem é que pode fazer a reforma política? A Câmara e o Senado. Ou seja, o Congresso é que tem a prerrogativa de fazer. E por que ela não sai? Porque o pessoal não quer os maus políticos. Esses políticos demagogos, que ficam só querendo, sabe, ficam medindo o que estão falando na televisão, no rádio, ou nas reuniões, para poder querer agradar todo mundo. Aí, para eles, está tudo muito bem. Então, que se mantém assim. Só que não está, gente. Nós, em vez de termos o processo democrático fortalecido, qual é a instituição que é menos acreditada hoje? Exatamente aquelas que, na Constituição, deveriam ter maior crédito. Porque são um poder que vem da população, que vem do povo. Poder representativo do povo. Como a Constituição diz, todo poder emana do povo. Mas, hoje, as pessoas votam, e depois, quem recebe os votos fica desmoralizado, porque está cheio de gente fisiológica, populista, querendo se dar bem na política, querendo se fazer, só pensa em ganhar a próxima eleição. Você pode ver, uma geleia geral, que eu falo desse jeito, porque eu estou tão decepcionado com algumas situações, quanto o eleitor. Senador, e aí essa relação do Executivo com o Legislativo? Porque, com um arco de alianças tão amplo, o governo acaba tendo que, realmente, dividir muito para poder ter a governabilidade. É muito complicado. No Brasil, nos Estados, você ganha, mas não leva. Você é eleito governador, ou é eleito presidente da República, aí, depois, você tem que pegar as suas propostas, que você apresentou para a população, e aí, tirar uma parte delas, e dar um pedaço do governo para os partidos, para que eles possam te apoiar, e aí você começa a se descaracterizar. Óbvio que o próprio PT, o PSDB viveu isso, o PT também viveu uma situação nessa linha, porque o PT tinha minoria. Nós ganhamos a presidência com o Lula, mas tinha minoria na Câmara e no Senado. Nós ganhamos a presidência com a presidenta Dilma, minoria na Câmara e no Senado. Aí tem que fazer aliança. E aí, o desafio é como você fazer uma aliança, mas também garantir as mudanças. Felizmente, graças a Deus, tanto aqui no Acre, sem falsa modéstia comigo, com o Binho e com o Tião, nós conseguimos promover mudanças. Até mesmo quem não gosta da gente, quem é oposição, quem põe todo tipo de defeito na gente, sabe e reconhece que, graças a Deus, e há muito trabalho, muito sacrifício, de tanta gente, o Acre hoje é outro. Tem muitos problemas, mas já mudou muito. E a mesma coisa o Brasil. O Brasil hoje é um Estado, é um país premiado, é um país invejado pelo mundo afora, pela inclusão social, pelo crescimento econômico, pela mudança que o Brasil teve de estabilidade econômica toda, as mudanças na educação que começaram, e as da saúde, que a gente espera que sigam o mesmo caminho. Então, mas, lamentavelmente, é muito difícil, você ganha uma eleição, mas depois tem que ceder para poder governar, fazendo alianças, às vezes, que viram um bicho de sete cabeças, que a população nem entende. Mas, espera aí, eu votei em uma turma, e agora ela se juntou com outras. Ainda sobre esse assunto, como é que o senhor vê, diante desse descrédito dos partidos políticos, a candidatura avulsa? Porque hoje, muita gente vota no candidato, não vota mais em partido. Eu acho que o Brasil já deveria ter tido a candidatura avulsa, amplamente defensor. Eu acho que a gente tem que ter o fortalecimento dos partidos, ter menos partidos. Eu defendi, e foi derrotado no Senado, a gente proibia a doação de pessoa jurídica, de empresa, dar dinheiro em eleição. Tem que ser só pessoa física. O Obama, presidente da mais poderosa nação do mundo, ele arrecadou 700 milhões de dólares, individualmente, e cada pessoa só pode doar 200 dólares. 200 dólares dá 500 reais. Máximo 500 reais de doação, ele arrecadou 700 milhões de dólares. Eu fui falar isso, aí um colega do Senado falou, mas peraí, a gente vai proibir da empresa doar na campanha, e de onde vai vir o dinheiro? Quem é que vai garantir o dinheiro para ganhar a eleição? Eu falei, mas quem disse que para ganhar a eleição tem que ter dinheiro, tem que ter boas propostas? Falei assim mesmo. Porque aí eu queria ver as pessoas fazendo campanha sem dinheiro, e conquistando doação de 10 reais, de 20 reais, como a gente nasceu no PT desse jeito. O PT nasceu dessa maneira. As campanhas que nós fazíamos no passado eram dessa maneira. Eu sou favorável a tirar o poderio econômico, a gente proibir o candidato gastar o que quer. Tem candidato milionário, gente. Gasta 5, 6 milhões em uma campanha, vai tirar 20, depois que ganhar. Tem que ter limite. Eu também apresentei uma proposta de teto de gasto para candidato, para ficar mais fácil a fiscalização, proibir essa coisa das coligações do jeito que a gente faz, para fortalecer. E aí você tem menos partidos, ter um maior valor do voto e mais respeito porque é eleito. Senador, o governo do Acre, o governo da Frente Popular, está aí prestes a completar três anos no mandato do governador Tião Viana. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero conversar com o senhor, para que o senhor faça uma avaliação desses três anos. Já, já, aqui no Gazeta Entrevista, a gente começa, a gente conversa com o senador sobre esse assunto. E depois do intervalo, eu espero você. E depois do intervalo,